Você tá tranquila então, esse negócio de fazer, cortar salada, fazer arroz... Não, se eu preciso fazer, eu posso. Ele não quer saber. Vamos fazer então? Foi obrigação. Vamos fazer eu... Tem uma panelada cheia, eu vou fazer mais agora, pra quê? Pra jogar fora? Ah, não, tô te falando que macaco... Não, mas não é hoje, né? Não é hoje. Não é hoje. É esperar acabar pra fazer. Pode ser? Ó! Aí ficou bom pra você, hein? Nossa, tem lugar aqui. Nossa senhora, depois de cida, gente, que calor. Tá calor, hein? Água de coco. Ó, vamos tomar uma água de coco? Eu tomei água de coco. Água de coco, tem que tomar já. Não é coco, é coco. Tá na hora. Hidratar. 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 Obrigado.